É galera, parece que uma internauta mandou para a MC Pipoquinha falando que defendeu ela para uma professora na escola. A MC Pipoquinha se posicionou de uma forma um pouquinho irônica, falando que os professores não são tão bem remunerados quanto ela, que é tudo que dizem, mas ganha até 70 mil por mês. Confira o vídeo aí. ...de mim, tadinha dela, já é professora, entendeu? Ser professora, olha, tem que amar muito a profissão, porque houve desaforo do filho dos outros, tem que ter nada para fazer em casa mesmo, tem que ser professora. Ainda recebeu o que um professor recebe, que é quase nada. O professor é humilhado pra caralho, só de ser um professor. Não discute com ele não, tadinha. Discute não, que ela pode descontar raiva em você, mandando você fazer vários trabalhos e te reprovando na prova. E, coitada, deixa ela. Meu baile tá 70 mil. 30 minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora, às vezes. Preciso estudar muito. Não discute com ela não. Discute não. ... ...